Olá alunos da terceira série, vamos nesse encontro falar sobre aspectos da regionalização e da organização da América Andro-Saxônica no quesito conflitos. Para que a gente estabeleça uma linha de raciocínio, vamos inicialmente falar sobre aspectos ligados à problemática do objetivo que é estabelecer motivações para o clima de tensão entre os mais variados países da América Andro-Saxônica, Estados Unidos e Canadá, e desses países com o entorno e países visíveis. Para que a gente estabeleça, lógico que alguns questionamentos são destacáveis. Primeiro, onde está localizada a América Andro-Saxônica e quais são as temáticas dos conflitos que envolvem esses países. Primeira coisa, identificar os países desenvolvidos no quesito, então nós temos Estados Unidos e Canadá, e o entendimento que essa classificação é uma classificação linguística, é uma regionalização linguística, onde se estabelece como os idiomas principais, o inglês e o francês, por causa da origem da colonização através de tribos anglos e tribos saxônes. Dentro dessa situação, observem que a origem desses conflitos, ela remete a esse período também de colonização. Por quê? Por mais que imaginemos uma colonização hoje bem organizada, nós temos que ter a entrada desse colonizador de maneira arbitrária, que inicialmente queria ocupar o espaço, povoar principalmente, por causa do tipo de colonizador, mas também já tinham pessoas que ali habitavam. E esse foi o primeiro conflito gerado de nativos que ali já habitavam muitas vezes em áreas de difícil acesso, de difícil adaptação e que já estavam adaptados com esse novo grupo que queria ocupar e retirar essas pessoas do lugar. Com o tempo, então, foi mudando, dando outra estrutura aos conflitos ali existentes. Alguns conflitos bem visíveis que nós podemos destacar e que vão ser falados é o movimento separatista da província de Quebec, no Canadá, além da tensão entre Estados Unidos e México e Estados Unidos e Cuba. Começando, então, com essa análise do aspecto de regionalização, eu quero que vocês façam uma atividadezinha. Nela, você vai identificar, a partir do mecanismo de regionalização, que dentro de outras formas, divide a América em anglo-saxônica e América Latina e que se dá através de algum critério. Explique, como se dá esse critério de diferenciação? Qual é a principal articulação dos povos colonizadores que chegaram na América? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto